A assinatura foi no Palácio Iguaçu e como forma de aumentar a sua capacidade produtiva e para ampliar a garantia do fornecimento de vacina antirrábica veterinária, o Instituto de Tecnologia do Paraná, Tecpar, assinou um acordo de cooperação tecnológica para transferência de tecnologia com a empresa argentina de saúde animal. A BioGénesis pagou uma empresa argentina e líder no mercado da América Latina com presença, conforme o senhor falou, em vários países do mundo. O ponto importante, com fábricas, basicamente na Ásia, na África e na América Latina, fora da Argentina, tomou a decisão de investir no Brasil e dentro do Brasil, dentro do estado do Paraná, conforme o senhor mencionou. E BioGénesis pagou uma empresa reconhecida dentro do Brasil, está entre as dez maiores empresas de saúde animal, em animais de produção, e em animais de companhia, uma presença muito forte e fortalecida com, basicamente, a produção de vacina contra a raiva. Então, muitas das pessoas, da população, devem reconhecer a BioGénesis pagou, porque a vacina contra a raiva do Programa Nacional de Imunização é da BioGénesis pagou. E temos trabalhado muito fortemente isso com o estado do Paraná e junto com a Tecpar, para colocar o Paraná em uma posição de destaque para formar essa vacina para o governo federal. Durante a coletiva, foi lembrado que o Tecpar é um dos precursores no controle da raiva por meio da fabricação de vacinas antirrábicas para uso animal e humano, desde 1944. Em 1973, com a criação do Programa Nacional de Profilaxia da Raiva, foi implementada a vacinação antirrábica canina e felina em todo o país. As campanhas nacionais de vacinação para estes animais, que acontecem uma vez por ano. O Instituto Paranaense, historicamente, atende à demanda do Ministério da Saúde, que distribui gratuitamente a vacina por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS, com foco no conceito de saúde única. Com base nesta concepção, ao imunizar animais, indiretamente, diminui-se a incidência da doença em humanos. Para atender o Ministério da Saúde, o Tecpar já conta com uma parceria de quatro anos com a empresa argentina. Com o novo acordo, a parceria fica mais fortalecida. E aí E aí E aí